Com a chegada das chuvas, aumenta a preocupação com a incidência de raios. Em áreas litorâneas, como São Luís, o encontro de massas vindas do oceano com as do continente propicia a formação de nuvens mais carregadas. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, os raios matam em média 120 pessoas por ano no Brasil. O Maranhão é o segundo no país no número de vítimas fatais. Os pontos em vermelho no sistema de monitoramento de raios mostram que para esta quarta-feira, o sul do estado é a região com maior probabilidade de incidência de descargas elétricas. Embora seja um local seguro, tem aumentado o número de mortes por raios atingidos em casa. E o especialista explica o motivo. A incidência de raios ocorre por conta de uma carga elétrica de sistemas atmosféricos, das grandes nuvens, principalmente aquelas que a gente chama de cúmulos nimbus. Então, onde tem um relevo propício, onde tem construções propícias que não tem aparatos de segurança, como por exemplo para raios, ocorre grande incidência de raios nessas construções, por exemplo, casas. O doutor em censuramento remoto fala ainda sobre os mitos em torno dos raios. Um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar. Por exemplo, o espelho. Não existe nenhuma relação entre ter espelho em casa coberto ou não, quando tem a incidência de raios. Não é isso que vai proteger. Para quem curte uma praia, mesmo em dias nublados, os cuidados são reais e podem fazer a diferença. Esse tipo de local, barraca, ficar próximo de portes, paradas, todos eles têm possibilidade de a pessoa sofrer uma descarga tanto indireta quanto a tensão de toque, que é onde a pessoa pode servir de caminhamento da descarga elétrica de um raios. Obrigado.